O lugar de atleta de natação é na quadra e dessa raia os meninos do Gravatais não têm nem como fugir. Pelo contrário, eles mergulham fundo no trabalho aeróbico, de resistência, contra o relógio e com o técnico Ayler Fulaneto marcando colado. Pelo menos uma vez por semana a equipe de natação do César Gravatais troca a piscina pelo ginásio e ninguém termina o treino sequinho. Até porque no mano a mano fora d'água, quem não baixa o tempo, não bate a meta, paga apoio. A regra vale para quem está se despontando agora no cenário da natação, mas vale também para quem já tem até título brasileiro. Um preparo físico para melhorar o fôlego quando for nadar. Mas eles falam assim que na água a resistência é menor, o impacto é menor. Ah, mas lá precisa de muita força para se mover e por causa mais da técnica, né? Essas borrachinhas também servem para a técnica. Tá suadão aí, ó, tô vendo aí, ó. Tá mais do que na água, como é que faz? É, cansa um pouco correr. Compensa? Compensa demais. Os peixes fora d'água do Gravatais não são nenhuma invenção de moda do professor Furlanito, não. O treino faz parte do cronograma de trabalho do chamado esporte de alto rendimento. E altos rendimentos é o que a emergente escola de natação do Gravatais tem mostrado nos cenários estadual e brasileiro da modalidade. Atividades como esta tem remado a favor dos atletas. É o início, né, do trabalho, a nova temporada. Então dá uma base boa para que eles cheguem nos campeonatos futuros bem e bem confiantes também, né? Porque a gente trabalha aqui também a descontração, a integração entre todos. Agora, qual que é a atividade que existe mais? Aqui ou na piscina? Olha, as duas são puxadas. Aqui é uma atividade que eles não estão muito acostumados, né? Então, de repente, início de trabalho, eu acho que eles sentem bastante.